Um ansioso desejo de se espalhar Arranha o osso, corre as veias, a flor da pele Uma foita corrente de se molhar Também ensina nada contra o que há corrente Uma mordida da vida bem no pescoço Ponta da língua passeando pelo corpo Reverberando o encanto do encontro Com cada ponto erógeno de nosso canto Com cada ponto erógeno de nosso canto É o tédio da TV nas tardes de domingo Que cobra algum movimento que é preciso Anseia a brasa de acender a nossa chama E agita o samba do coração de quem ama É a vontade de poder ganhar o mundo Sabendo ainda que perder também faz parte Planeta gira, vira e inspira o sonho Porque se para, se arrasta com a gravidade Olá, sejam bem-vindos a mais um Observatório Cultural. Eu sou Maria Ayo e vou estar aqui com vocês recebendo mais um grande convidado. Ele que tem uma missão de apresentar um outro Nordeste para o mundo e eu tenho certeza que quando você o conhecer você vai entender a potência que é a arte desse artista e o quanto o nosso Nordeste está bem representado. Seja muito bem-vindo, Elô. Obrigado! Estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez no Observatório Cultural Ainda mais para conversar contigo Ai meu Deus! Eu adoro essa pessoa multitalentosa de uma simpatia única. Que bom que eu estou aqui contigo. Muito obrigada por aceitar esse convite A honra é toda minha. Eu sou, vai parecer que todo o programa eu falo isso, mas é porque é impossível não admirar os artistas da nossa terra. E você sabe o quanto eu sou sua fã, né? Desde muito tempo, desde que a gente se conheceu e fui apresentado ao seu trabalho. E a gente vai falar sobre isso. Então, eu gostaria de começar te ouvindo. De onde veio Elô? Quais são as suas raízes? Eu sou natural da cidade de Pombal, Alto Sertão da Paraíba. A minha família é uma família da educação. Meu pai é professor, minha mãe é professora. Meu pai é professor de artes, minha mãe de matemática e vim de um berço de muita movimentação cultural. Nasci em uma casa onde o meu pai construiu um teatro no quintal. Nossa! E a minha vida foi, desde criança, muito repleta de observação. Observação de arte, de cultura. Eu acho que esse lugar me ofereceu o papel e a caneta. Que coisa linda! Essa era a minha próxima pergunta. Como foi que Elô se descobriu o artista? E aí? Então, artista... Artista eu sou desde... Desde sempre! Desde criança. Minha mãe diz que quando estava grávida de mim, estava no show de uma orquestra, um dia antes do meu nascimento. Nossa! E na hora do show eu comecei a dar sinal. Não acredito! Na hora do show começou a dar show! Comecei a dar sinal de que eu nasci. Gente! E aí foi o momento de levar para o hospital quando foi no outro dia, oito e vinte da manhã do dia vinte e quatro de setembro de noventa e três. Eu nasci. Ah! Faz pouco tempo então que você fez aniversário, né? Faz! Faz! Parabéns! Então, respondendo essa pergunta, acho que desde criança, desde a epigênese da infância. Nossa! E como foi a construção do conceito do teu trabalho? Eu sei o quanto dá trabalho construir tudo isso, né? Você fala que você já era artista, mas todo esse conceito do trabalho musical, ele vem de uma construção. Vem de uma construção. E eu falando de quando eu era criança, eu não tinha consciência de ser artista. Só as manifestações, a expressão que era artística, mas não tinha uma consciência. Eu não pensava, eu vou ser artista. A minha formação é outra, a minha formação é em Direito. Nossa! Mas por ter esse envolvimento com a arte, desde criança, isso foi ficando em mim, foi ficando no meu corpo. Eu fui absorvendo até que eu vim morar em João Pessoa e isso se potencializou. Eu já tocava em Pombal, tocava em Bazinho, repertório de MPB. E quando eu cheguei aqui em João Pessoa, eu tive a oportunidade de mergulhar um pouco mais no meu trabalho autoral, que eu já vinha desenvolvendo, mas o meu primeiro projeto, todas as canções de minha autoria, eu lancei recentemente, em 2022, que foi um trabalho chamado Tateia. Existe um show lindo, inclusive, que é o Tateia. Que foi um trabalho que foi produzido juntamente com a Elinho Medeiros. É um projeto que foi composto durante a pandemia. Sim. É um projeto que traz reflexões existenciais, políticas, muito relacionadas ao amor. e um projeto que se desdobrou em muita coisa interessante e que tem amadurecido também para outros projetos. Eu tenho chamado esse momento agora de Nova Era. É a minha Nova Era. Elas fazem a Nova Era delas. E essa Nova Era, pelo que eu já sei, promete demais até. Eu tive a honra de te assistir em um festival. E nesse festival, se eu me emocionei muito, eu imagino você. Porque você estava no palco com o seu pai. Me conta sobre essa noite. Foi na noite da música negra paraibana. Exatamente. Foi muito importante aquele momento. Eu peguei o meu pai de surpresa. Eu disse a ele que ia chamar ele para o palco. Poucas horas antes. Mas foi um momento muito mágico. Muito mágico. Porque naquele momento parece que a gente acessa um lugar que é ancestral. e trazendo narrativas sobre cultura popular e também através de uma canção chamada Preto, que é uma composição de Tita Amor. Ele compôs para mim. Eu amo aquela canção. Sim. Então, foi um momento de acesso a algo ancestral ali. Foi um momento em que o tempo todo eu estava me arrepiando. Todos nós, viu? Eu posso dizer assim, a plateia inteira, a gente se olhava e a gente dizia, está todo mundo aqui arrepiado. E foi muito nítido, Elon. O quanto, ouvindo o seu pai, foi muito nítido do quanto você carrega dele, né? Da influência ali também na tua arte. Conta um pouquinho como você se sente sobre isso. Sobre essa influência do teu pai. Tem muito dele nos teus trabalhos? O meu pai foi quem me abriu a porta da música. Eu tinha quatro anos de idade. A gente se envolvia muito de cultura popular porque ele era brincante de reisado. Desenvolveu um trabalho muito forte relacionado à cultura popular, principalmente de pesquisa, que ele tem começado a materializar agora através de livro. E tem um elemento da cultura popular de Pombal, assim como em vários outros lugares do Brasil, que é o Bumba Meu Boi. Eu morria de medo do boi, da figura do boi. E o meu pai tinha um boi feito de sucato. Era um boi enorme, com olhos de maçã, uma saia de... uma saia estampada de flores. Era um boi lindo, mas eu morria de medo. Sim. E era uma figura também que provocava isso nas crianças, durante as brincadeiras. E eu estava... eu me encostei na parede do muro. Fiquei olhando para aquele boi. Eu tinha 4 anos de idade e dei um lampejo. E eu corri para o quarto onde meu pai estava escrevendo projetos, preparando aula. e disse, pai, o boi vem ali. O boi vem ali. Se você quiser, se você correr, vai cair dentro do bulaco. E vai felir a mão e vai felir o coração. Aí ele disse, é o que, Elon? Repita. Aí eu repitei. Ele escreveu aquilo dali e transformou em uma música. Colocou a melodia. E essa música a gente cantava nos lugares onde meu pai se apresentava na cidade. A gente cantava. Com 6 anos, eu cheguei a abrir um show de Katia de França em Pombal. Nossa. Cantando essa música. Eu não acredito. Minha nossa. Mais tarde, quando eu tinha 12 anos, eu entrei no estúdio pela primeira vez para gravar essa música. Gente, que história linda. E eu acho que essa é a grande influência do meu pai na minha vida. É ele ter aberto esse caminho musical. Nossa, que lindo. Que lindo mesmo. O bate-papo está de traufôlego. A gente vai fazer uma pausa. Mas você vai ficar com a voz de Elon. A gente volta já. Já não sei se o medo lhe desajuíza, ou a minha inquietação você não suporta. Se é o tempo em liquidez, se mete a tista, que ao fervor do sentimento corta. Cada beijo era fatal naqueles dias. Mas sumiu sem mais sinal nem monossílabo. E o nosso amor voltou mercadoria. Para a vitrine de mais um aplicativo. Não esqueça. Já sabe a porta, vem dançar um bolé.